Vamos ter uma conversa sobre conversas? Hum? Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre as conversas. Como que são as conversas aqui? Que tipos de conversas existem? E, bom, eu adoro conversar. Eu acho que uma das melhores coisas da vida são as conversas. Mas, infelizmente, pouca gente sabe conversar. Pouca gente entende que conversas não são monólogos, né? Onde só o outro fala, onde só um fala. E a gente não tem o mesmo tipo de conversa com todo mundo. Lógico, tem gente que, por exemplo, nem é tão nosso amigo ou nossa amiga. Mas a gente adora conversar com aquela pessoa. E tem gente que é muito nosso amigo, muito nossa amiga. E, às vezes, a conversa não vai. Vocês já repararam nisso? Então, a conversa é uma coisa muito... Ou de circunstância, ou de momento. Ou quando duas mentes muito parecidas se encontram de verdade. E a coisa flui. E existe também uma coisa chamada respeito, né? E o active listening. Que é o quê? Que é a escutativa. Quando a outra pessoa ouve você de verdade. E ouvir de verdade não é você ficar ansioso pra... Que o outro termine a fala dele. Pra você já... Pra você já falar alguma coisa em cima. Ficar ali. E, às vezes, o outro nem tá prestando atenção no que você tá falando. Porque ele já quer falar algo logo em seguida. Isso não é legal. E pode reparar que como tem gente que faz isso. O que eu tô trazendo nesse assunto da escutativa? Que eu acho que até é um tema pra um vídeo só, também. Se vocês estiverem interessados, eu faço um vídeo só sobre isso. Porque eu acho que aqui tem muita escutativa. Principalmente quando a gente tá entre canadenses. O canadense tem uma cultura de ouvir o outro. E é uma das coisas que a gente já repara de cara quando a gente chega aqui. Porque vivendo num país multicultural e numa cidade multicultural como Vancouver. Onde tem gente de todos os países do mundo. A conversa traz muito dessa bagagem cultural de cada um. E é pela conversa desde uma small talk. Que é uma conversa de start. Que é aquela conversinha sobre o tempo. Aquela conversinha mais superficial. Até uma deep talk. Que é uma conversa mais profunda. Geralmente quando você tem mais intimidade com as pessoas. Ambos os tipos de conversa a gente consegue ver os traços culturais. E como que é que cada pessoa de tal país se comporta. E é muito, muito, muito interessante. Assim, pra quem tem um olhar atento. É muito, muito rico perceber isso. Pra quem não tem em Exer City isso. Quando você chegar em outro país. Principalmente quando você chegar aqui em Vancouver. E você quiser saber mais como cada um funciona. Reparem nas conversas. E no jeito que as pessoas falam. E no que elas falam. Então se a gente for falar de small talk. Que é essa conversa mais assim do dia a dia. Mais de puxar papo, né. Mais de, ah, entrei no elevador e quero puxar papo com alguém. Tá no ponto de ônibus e alguém vai puxar papo com você. Então essas small talks. E é muito comum aqui. Muito comum no dia a dia. Acho que de todos, de todas as pessoas, né. Do mundo inteiro. Mas aqui é muito comum. Só que pra cada cultura é diferente a small talk. Cada país tem o seu tipo de conversa. Então aqui você entra no elevador, por exemplo. E se você tá com o canadense, ele vai perguntar. How was your day? Como que foi seu dia? Como seu dia tá indo? Ele vai falar. Nossa, tá frio. Mas não tá tão frio como ontem, né. Ele vai puxar papos leves, assim. Né. Conversas mais leves e tal. E aí se você tiver num lugar em que vocês tenham tempo pra conversar. E a conversa fluir. Essa pessoa, principalmente se ela for mais velha. Ela vai passar pra outros assuntos. Eles nunca vão entrar em assuntos pessoais. E assuntos indiscretos, tá. Eles até podem perguntar, por exemplo. Como foi seu fim de semana. Por exemplo, um colega de trabalho. Perguntar como foi seu fim de semana. Se você se divertiu. Eles gostam muito de saber se você teve um final de semana divertido ou não. O que você fez no teu holiday. Mas são sempre coisas muito discretas. Não vão fazer perguntas indiscretas. O chinês vai puxar papo com você se ele tiver algum contato maior com você. Mas, por exemplo, não é um amigo. É um colega de trabalho. Ou é alguém que você vê todo dia, mas não tem intimidade. Ou alguém que tá estartando um negócio com você. O chinês vai puxar um papo referente a coisas prazerosas. A coisas, por exemplo, que você comeu. Diz que nas reuniões de negócios chinesas se perde muito tempo nos primeiros momentos da reunião. E às vezes até segunda, terceira reunião. Diz que se perde muito tempo da reunião falando de amenidades até a coisa engajar. Dizem que as primeiras reuniões são bem produtivas. Porque eles ficam querendo ter esse warm-up. Ter esse momento pra deixar a coisa mais calorosa antes de entrar no assunto business. Eu já ouvi falar várias vezes sobre isso. Engraçado que os chineses e os brasileiros têm muito em comum. Muito mais do que se imagina. A coisa de não respeitar as regras. A coisa de querer fazer tudo do seu jeito. E também de gastar um pouco de tempo nessas conversas. É uma impressão que eu tenho. Quantas reuniões de trabalho no Brasil são improdutivas? Porque a gente fica conversando, conversando, conversando. Você vê, cadê o assunto da reunião? Quem nunca? Brasileiro, brasileiro vai puxar papo com o futebol. Com, sei lá. Com qualquer assunto divertido também. Vai falar sobre o tempo também e tal. O que eu lembro... O problema é que o que eu tenho de referência da minha cidade, Curitiba, é que o povo não puxa conversa pra nada. Então eu não posso falar muito sobre isso. Porque aqui as conversas que os brasileiros puxam entre eles são meio óbvias, assim, do tipo... Ah, quanto tempo você tá aqui? Ah, você é brasileira? Ah, você também e tal. Então quando a gente se reconhece, a gente já começa o papo assim. Mas no Brasil, pelo que eu me lembro da minha cidade, era mais assim com relação ao tempo. Isso quando tinha small talk. Porque não é uma coisa comum entre os curitibanos. Os povos nórdicos não gostam muito de small talk. E os poloneses também não. Geralmente é um povo mais sério. Um povo que não gosta muito de brincadeirinha. São mais cisudos, assim. Os indianos gostam muito de small talk. E eles puxam papos mais sociais, assim. Às vezes, dependendo do indiano, parece até que ele tem bastante intimidade com você. Sabe? Mas é o jeito deles mesmo. Então, não se assustem se um indiano conversar com vocês de um jeito mais... De um jeito parecendo íntimo, assim. Mas voltando à coisa da conversa profunda, né? Da conversa quando você já tem intimidade com alguém. Ou que você tá num grupo de trabalho, no seu college. Colegas que você já conhece há algum tempo. Até colegas de trabalho que você tem uma certa intimidade. Enfim, pessoas mais próximas que você tem uma... Que você tem uma deep conversation. Então, esse tipo de conversa aqui é diferente. Bem diferente do Brasil, na minha percepção. Sabe? Porque é cultural. Porque algumas coisas são muito culturais. Então, aqui, por exemplo, não tem essa coisa de um falar em cima do outro. Sabe? Eu não tô dizendo que isso é melhor ou pior, tá? Não tô fazendo julgamentos aqui ou críticas. Tô dizendo que é diferente. Então, aqui, entre canadenses... Ou entre estrangeiros... Quando tem canadense junto... Ou entre estrangeiros que já estão há muito tempo aqui. Já incorporaram a cultura canadense. É sempre uma coisa de active listening. Primeiro um fala. O outro escuta. Aí responde. Existe um respeito muito grande quando o outro tá falando. E, assim... Isso em sala de aula. Em reunião de trabalho. Em tudo. Em tudo, em tudo. Na conversa, na small talk, no ônibus. Tudo existe uma coisa de deixar o outro falar. Até quando as pessoas estão discutindo. Estão brigando. É incrível. Um xinga, daí o outro xinga. Sabe? Uma coisa que eu noto também muito nas conversas aqui é o interesse genuíno pelo outro. O interesse legítimo pelo outro. Sabe? E você consegue perceber isso nessa escuta ativa que eles têm. Por quê? Porque eles fazem perguntas. Né? Então, pode reparar. Quando você tá conversando com alguém. Contando alguma coisa pra essa pessoa. E essa pessoa já vai saindo falando alguma coisa dela. Sabe aquela pessoa autorreferenciada? Ah, então. Também já aconteceu isso comigo. Porque um dia... Blá, 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 blá. E começa a falar de si, né? Aqui, não. Aqui a pessoa vai perguntar pra você coisas. Ah, mas me fale mais sobre isso. Nossa, mas que interessante. Mas e tal coisa e tal coisa? Ah, mas então você, nesse dia que aconteceu isso com você. Puxa. Blá, 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 blá. Sabe? Ela... Ela... As pessoas aqui têm isso como educação básica. Sabe? Então é muito cultural. E algumas vezes... Algumas vezes até entre os jovens aqui. Na minha percepção, eu acho que as pessoas são até mais maduras. Eu não sei porque eu tenho essa percepção. Mas em algumas conversas, assim, que fluem muito bem, a percepção que eu tenho é que algumas pessoas são muito, muito maduras. Mesmo muito jovens. E tem alguns detalhes interessantes também. Por exemplo, as pessoas não gesticulam muito aqui, né? E a gente gesticula, tá? É tipo italiano, né? Não sei, sou descendente de italiano. Então, não posso falar muito, né? Porque eu tô sempre assim, falando, com as mãos. E muitas vezes meus colegas já me perguntaram o que quer dizer tal gesto. Porque o que a gente tá falando, ele tá falando, né? Ele não fica, né? Blá, blá, blá. Então, isso também é interessante perceber a diferença. E tem uma outra coisa que eu gosto de prestar atenção também. Isso pra treinar o inglês, pra ir aprendendo coisas sobre a língua. É prestar atenção nas conversas alheias. Principalmente dentro do ônibus, dentro de transporte público, dentro de restaurante. Enfim, claro que você não vai ficar ali de butuca, né? Tem que tomar cuidado até, porque as pessoas não percebam que você tá escutando. Mas é muito interessante você ouvir a conversa alheia quando você tá nesse processo de aprendizado da língua. Porque são coisas que ninguém nunca vai te ensinar em curso nenhum. Você vai ouvir ali, cada um tem um jeito de falar. E principalmente quando os canadenses atendem um telefone do teu lado. Eles, no geral, eles costumam falar um pouquinho alto, porque a voz do norte-americano é grave, né? É nasalada, é uma voz mais grave. Então, é bom de escutar. Mas tem que fazer isso com cuidado, com bastante descrição, né? Eu entro no ônibus, eu já vejo alguém atender o telefone, eu já fico, opa, né? Não olho, mas meu ouvido tá ali, né? Pra aprender as expressões e tal. De vez em quando eu até anoto que a outra pessoa falou, se é uma expressão muito diferente, enfim. E as expressões são bem diferentes das nossas, claro, né? E pra finalizar, tem uma coisa que gira muito nas conversas aqui. Quando a gente tá em grupos que tem canadenses. Que é uma coisa assim, não sei se eu vou saber explicar isso pra vocês. Mas é um foco sobre os fatos da vida e não sobre a vida do outro, sabe? O canadense não vai sentar com você e vai falar, então, porque a fulana, porque o ciclano... Você viu o que aconteceu com o Beltrano e blá 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 blá. É muito difícil isso acontecer. Eu sei que o europeu também é assim. Em muitos lugares da Europa é assim. Porque o brasileiro tem muito essa coisa, essa cultura de falar do outro, né? E também não acho que tá certo ou tá errado, é só uma questão cultural. E é interessante a gente ver esse outro lado, né? Quando as pessoas não conversam sobre o outro. Elas conversam sobre fatos, elas conversam sobre si mesmas quando alguém pergunta. E escutam o outro. E a partir do que o outro tá falando, a conversa flui bastante. E eu adoro conversar com quem sabe ouvir. É isso, gente. Se alguém tem alguma experiência com conversas, né? Que more no exterior, seja lá onde for, deixa aqui seus comentários abaixo. E se vocês querem ouvir mais sobre esse assunto, também deixem seus comentários aí. E sabe eu faço mais vídeos sobre isso. Tá bom? Obrigada por me assistir. Um beijo e até a próxima conversa. 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 Obrigado.